Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo, eu vou estar falando com vocês aí, né, passando para vocês um manejo importantíssimo para você que tem gaiolas aí, né, e criam canários, tá bom? Gaiolas de madeira, gaiolas de arame, né, no caso aí muita gente fala gaiolas de ferro, tá bom, gente? É um manejo importantíssimo aí, eu sei que vai ajudar muitos de vocês, beleza? Então, se você não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, tá, para estar ajudando aqui o meu trabalho. Desde já agradeço, gente, agradeço aí a cada um que se inscreve, deixa o comentário, compartilha. É tão fácil compartilhar o vídeo, só você aí embaixo aí, no vídeo aí, ó, você vai ver uma setinha escrito compartilhar, clica nela, já vai aparecer as opções aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, o que você puder fazer para estar ajudando a divulgar o meu trabalho, agradeço muito, gente, tá, de coração, beleza? Muito obrigado aí, eu sei que muitos de vocês já ajudam, já colaboram aí, e é tanto é que o canal está só crescendo, né, gente? Graças a Deus e graças a vocês aí. Então, bola de vídeo! Você tem gaiolas na sua casa, né, higiene fundamental, Então, dica importante, gente, aprenda a fazer isso, tá? Vamos falar das gaiolas de madeira primeiro. Aprenda, gente, a fazer uma fórmula para você estar lavando, higienizando suas gaiolas de madeira. Por quê? A gaiola de madeira, gente, ela adere mais sujeiras, né, A sujeira adere mais sujeiras, fungos, bactérias, ácaros, ficam mais impregnados na madeira ali, então, a higiene tem que ser fundamental. Nas de arame também, mas nas de ferro, né, gente, a madeirinha geralmente é mais larga um pouquinho, né, então, acaba adquirindo ali alguns problemas aí que pode, né, ocasionar um problema para a saúde do seu canal, beleza? Então, vou passar para vocês uma fórmula. Vocês vão estar fazendo a higienização das suas gaiolas da seguinte forma, gente, eu tenho até um vídeo aí que eu fiz há muito tempo atrás ensinando essa mesma fórmula e vou continuar com a mesma fórmula porque eu uso aqui no meu canal, beleza? Um litro de água, um copo de... um copo americano, esses copos, muitos falam Lagoinha ou então copo americano, de cloro. Um litro de água, um copo americano de cloro. Não é água sanitária não, cloro. Ah, Evola, mas não tem cloro, então usa sanitário. Dois de água sanitária, tá bom? Faz a mistura e... Além disso, gente, adiciona, tá? Meio copo americano, tá? Isso aí é novo. Eu não falei na outra receita, não. Meio copo americano de detergente neutro. Tá bom? Detergente neutro, é o mais indicado. Você acha facilmente aí no supermercado. Mistura essa solução, coloque no borrifador e borrifa em toda a gaiola, sendo ela de arame ou de ferro. Ah, vai danificar a minha gaiola? Não. Então, você borrifa, deixa a gaiola ali um certo tempo, tá? Borrifa. Deixa ali uns cinco minutos com aquela solução, né? Borrifada sobre ela, né? Ali é lógico, você vai tirar o pássaro lá de dente, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com o pássaro lá dentro, não. Retira o pássaro, né, que estiver lá dentro, né? E borrifa. Bebedouro, fundo da gaiola, poleiro, tá? Borrifa e deixa. Agir por cinco minutos. Depois, gente, pega uma mangueira com jato forte, né? Não precisa ser muito forte, mas com jato forte. E enxague, não precisa esfregar. Se tiver alguma crosta no fundo da gaiola, no forro dela, pode ali com a espátula, ajudar e dar uma esfregada com a escova, né, fazendo isso nela. Agora, se não tiver, assim que você jogar essa solução que eu passei aqui, borrifar, aguardar cinco minutos e jogar água, vai sair tudo, tá bom? Vai ficar limpinha, show de bola. É só aguardar secar no lugar onde bate o sol. Secou, volta o seu canário, o seu pássaro, né, para essa gaiola. Tá bom, gente? Os poleiros ali é bem importante você estar lavando, esfregando eles também, né? Porque eles ficam bem impregnados mesmo, de sujeira. E aquela impregnação que tem ali de sujeira pode ocasionar um problema nas patas do seu canário. Tá bom? Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.